Bem-vindo amigos do canal a mais um vídeo de Jardinagem e Paisagismos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou novamente mostrando este gramado que foi feito plantio há dois meses atrás. Como que pegou, como que está. Nós estaremos fazendo um paisagismo nessa chacra. E aproveitei e estou aqui para mostrar um pouquinho sobre o gramado, como ficou. Ficou top, ela se recuperou bem. Essas pequenas falinhas aqui é porque a irrigação não estava fechada certinho. Depois que arrumou a grama veio super bem, bem fechadinha. Está um tapete. Está muito bonito. Foi plantado na areia. Tanto na areia lavada como na terra vermelha ou como em cima do substrato vai super bem. Como eu sempre digo, o segredo da grama plantio, da grama esmeralda, é no nivelamento. Você tendo um bom nivelamento da grama, qualquer condomínio, qualquer residência, top de linha, qualquer condomínio, qualquer gramado, campinho, fica excelente. Tanto na terra vermelha como na areia. Só que a areia lavada dá muito mais trabalho. Porque enquanto você vem puxando a régua para puxar aquela areia lavada, para deixar certinho na régua de pedreiro, puxando certinho, o que acontece? Dá muito mais trabalho que você vem trazendo com a régua e plantando. Trazendo na régua e plantando. Agora na terra vermelha, não. Na terra vermelha você quebra na enxada, passa o rastelo, passa o outro rastelo e vem plantando. Muitos jogam substrato, muitos jogam terra preta, muitos jogam nada. Apenas quantas vezes não plantei grama esmeralda na própria terra vermelha, no barro mesmo vermelho, na terra vermelha mesmo. Sem nenhum tipo de substrato. Porque depois de 3, 4 meses já vem com a adubação por cima. Por mais que você não adubou por baixo, no princípio, no plantio, você vai adubar por cima agora. O que foi jogado aqui? Foi jogado também um biofós, que a gente é acostumado a jogar. E ficou muito bom. E um pouco de humus, humus de minhoca também. Muitos não gostam de colocar substrato porque dizem que traz um pouco de erva daninha, um pouco de mato. Por causa dos pauzinhos, dos gravetinhos, dos carvão. Mas em questão disso, ficou muito bom. Ficou muito bom, excelente trabalho, ficou ótimo. Aproveitei para registrar, talvez o celular não mostre a qualidade da grama, mas está muito bonito. Visivelmente, está ótimo, está ótimo. Top de linha na areia. É aprovado, mas dá muito, 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 muito trabalho. Mas ficou bom. Ficou bom. Importante que ficou um serviço de primeira. Estarei mostrando agora as fotos, o antes e o depois. Glória a Deus. Olha como está bonito. Olha que chacra top. Aqui foi o começo, foi o recorte, né? Aqui já estava fazendo por partes. Glória a Deus. Aqui já é conclusão do serviço. Tudo fechadinho, verdinho. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça de inscrever no canal. Compartilhe, dê aquele joinha. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Música Obrigado.